Boa noite. Escola Ana Willing é homenageada na Câmara de Vereadores. Entregando esse certificado de honra ao mérito é o reconhecimento de toda essa trajetória. Trajetória que foi construída com homens, mulheres que deram o seu tempo a essa construção ao longo desses 70 anos. Crás do bairro São Cristóvão vai levar o nome de Ivo Francisco Ferrão. Um líder comunitário, uma pessoa muito trabalhadora, sempre em prol da coletividade, das pessoas, um olhar humano e social. E o Parque de Rodeios da Roselândia passa a se chamar Vitor Matheus Teixeira. Um projeto feito a muitas mãos. Afinal, para homenagear o gaúcho de Passo Fundo, toda iniciativa é bem-vinda. A escola Ana Willing completou 70 anos de atividades no município. A instituição recebeu uma homenagem do Parlamento Municipal. Referência educacional no bairro Operária. A escola Ana Willing possui em torno de 300 alunos, distribuídos do primeiro ao nono ano. Oferece também educação de jovens e adultos. Foi proponente do reconhecimento ao educandário a vereadora Regina dos Santos. Com certeza, nesses 70 anos de história e compromisso com a comunidade escolar da comunidade do bairro Operária e toda a região, a escola fez, faz e continuará fazendo muita diferença na vida dessas crianças e adolescentes. Para nós, enquanto Câmara de Vereadores, estar hoje entregando esse certificado de honra ao mérito, é o reconhecimento de toda essa trajetória. Trajetória que foi construída com homens, mulheres, que deram o seu tempo a essa construção ao longo desses 70 anos. A escola Ana Willing formou muitas lideranças da nossa cidade. Tem um compromisso com a cidadania, com a inclusão, com o olhar para a aprendizagem dos alunos, com uma equipe de professores de excelência e que dão o seu melhor com as condições que se tem. E a gente sabe, nem sempre essas condições são as melhores. Então, precisamos, sim, reconhecer toda essa trajetória e que esta comunidade escolar, que essa escola também seja vista pela comunidade do Passo Fundo, seja vista pelo poder público, enquanto também receber investimentos para que continuem aí desenvolvendo as suas atividades com a qualidade que se tem até hoje. Então, vida longa à escola Ana Willing e o nosso abraço, enquanto Câmara de Vereadores, nessa comemoração desse histórico 70 anos de dedicação à educação pública. A diretora da escola, Ana Maria Prates, destacou a importância da homenagem para a comunidade escolar. Nós ficamos muito honrados com esta homenagem, pois na escola Ana Willing, somos um educandário em que primamos pela diversidade, pelo nosso reconhecimento a toda a comunidade escolar, a comunidade da Vila Operária e, principalmente, do município aqui de Passo Fundo. Então, para nós, estamos muito felizes com esta homenagem. Para mim, é um orgulho poder estar aqui, Marce, poder estar representando a escola Ana Willing, eu que sou ex-aluno da escola Ana Willing, e a melhor fase da minha vida, a melhor parte da minha vida foi dentro da escola Ana Willing, onde fiz inúmeros amigos, tenho amigas professoras que até hoje a gente conversa, conversa, para, troca uma ideia. Como havia falado no meu grande expediente, a professora Tatiana, que foi minha professora no quinto ano, foi a pessoa que corrigiu o primeiro texto que eu fiz para me ser candidato a vereador, e se hoje estou aqui, devo muito à escola Ana Willing. Foi aprovado o projeto da vereadora Janaína Portela, que denomina de Ivo Francisco Ferrão, o Centro de Referência e Assistência Social CRAS III, localizado no bairro São Cristóvão. Hoje, um dia de muita alegria, honra minha apresentar um projeto de lei, que por unanimidade foi aprovado, em que denomina o CRAS III, o Centro de Referência III, como Ivo Ferrão. Seu Ivo Ferrão, um líder comunitário, uma pessoa muito trabalhadora, sempre em prol da coletividade, das pessoas, um olhar humano e social. Também atuou muito no município de Passo Fundo, em várias entidades, juntou o Leão XIII, nos ambientes de saúde, foi vereador por quatro mandatos, cidadão, homenageado, vereador, emérito, e neste momento apresentar esse projeto de lei. Ter a garantia de uma imortalidade do seu nome junto a um ambiente também de assistência social, em que ele teve forte atuação para a construção desse espaço. faz com que a gente tenha uma referência de que é muito importante cada um de nós, na sua atuação, deixarmos a nossa história e conseguirmos levar a Passo Fundo as raízes e a história de pessoas que fizeram diferença e que apresentam-se solidariamente em muitas frentes, ajudando a todos aqueles que necessitam de saúde, de educação, de assistência social. Então, parabéns sim ao seu Ivo Ferrão e aos seus familiares, que também ficaram muito emocionados com essa singela homenagem que a Câmara de Vereadores hoje conferiu por unanimidade. A filha do homenageado destacou a importância do reconhecimento póstumo para a família. Conhecimento muito grande para nós, como filhas, como participantes da comunidade de Passo Fundo, o nosso pai receber essa homenagem, porque foi uma pessoa que dedicou quase que a totalidade da vida dele para o bem comum, para a melhoria das coisas na cidade de Passo Fundo. Ele foi um exemplo, tanto na área social, na área humana, em todas as áreas da cidade. Sempre esteve presente, ajudando, participando. Foi um vereador atuante, com muita garra, muita determinação. Eu acho que para nós foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. E agora nós vamos para o intervalo, mas retornamos com outro projeto aprovado pelo Parlamento Municipal. Você sabe como funciona o veto? Os projetos de lei aprovados no Legislativo Municipal devem ser encaminhados pelo presidente da Câmara no prazo de 10 dias úteis ao prefeito para a sanção. Se o prefeito considerar o projeto inconstitucional ou contrário ao interesse público municipal no todo ou em parte, poderá vetá-lo, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento. E dentro de dois dias úteis, deverá comunicar os motivos do veto ao presidente da Câmara. Neste caso, o recebimento do veto deverá ser imediatamente comunicado ao plenário ou à comissão representativa. Além disso, o veto será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, se a razão for a inconstitucionalidade, e para as comissões permanentes de mérito, se a razão for a contrariedade ao interesse público, que terão prazo simultâneo de 10 dias para emitir parecer. O veto deverá ser submetido ao plenário para discussão única e votação no prazo máximo de 30 dias úteis a partir do recebimento pelo Legislativo com ou sem parecer das comissões. Quando se tratar de veto de lei orçamentária, o prazo para apreciação é de 10 dias úteis. A votação do veto deve ser anunciada com uma reunião plenária de antecedência, com a comunicação do texto do projeto, do veto, dos seus fundamentos e dos pareceres das comissões às quais foi atribuído. Quando rejeitado o veto, o projeto de lei retorna ao prefeito para a promulgação. Se a lei não for promulgada dentro de dois dias úteis, o presidente da Câmara promulgará. E se este não fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Legislativo fazê-lo. No caso de o veto chegar no período de recesso, a comissão representativa deverá fazer uma convocação extraordinária dentro de dois dias úteis para apreciação e votação. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto